Pera aí Gente Estamos aqui no terreno Botando tilápia Criatório de tilápia Bota aí seu Carlinho Estão pulando E aqui a gente está mostrando para vocês Os peixinhos Botando comida E os bichinhos estão pulando para comer Olha lá Estou vendo Vamos ver Vamos ver se ele vai pular Olha Um pulou ali Ali no canto Rapaz O maior tem quantos centímetros? Um dez Ou é mais? Olha lá Está botando aí Aí aqui Aí eles vão pulando Pulando E aí a gente vai mostrar para a galera Gente é um peixe delicioso Torradinho Daqui lá para o mês de março Próximo ano agora 2022 Vamos ter bastante tilápia Para a gente degustar aqui na fazenda Fazer um verdadeiro churrasco Churrasco de tilápia E aí eu vou convidar a galera Vocês que quiserem Entra no nosso canal Compartilha Dá like Para ajudar o nosso humilde Humilde canal da roça A gente faz aqui as coisas Com muito carinho Muito amor E aí a gente Está partindo agora Para a piscicultura Amador Botando os tilápia Nas caixas Vamos fazer um poço Lá embaixo Um poço lá embaixo Um poço lá embaixo E aí o bicho vai pegar Porque a carne está cara Quase 50, 60 reais Um quilo de carne E se a gente for esperar Por esse governo Nós estamos o que? Ruim Ruim né? Então Cada um fazer a sua parte E aqui gente Olha As tilápia pulando Pulando Olha o outro ali Pulou Olha Olha Pulou uma grandona Ali do outro lado Epa Eba Aja Beleza As tilápia estão subindo Graças a Deus